É, meus amigos, as novidades de Tekken 8 não param, rapaz. Nessa madrugada aí de sábado pra domingo, o Harada aproveitou ali o seu tempo no Twitter poder responder algumas perguntas acerca desse novo projeto da Bandai Namco e ele confirmou algumas informações que, pra mim, na minha humilde opinião, eu considero muito mais importante até mesmo do que gráficos relacionados aos jogos. Eu vou mostrar pra vocês todos esses tweets aqui pra gente poder discutir nesse vídeo e olha, com base em tudo isso que eles estão mostrando pra gente, principalmente dessas novas informações, esse Tekken, pelo que eu tenho pesquisado, promete ser um dos melhores, se não o melhor já feito, cara. Saudações dele, seu Caio Nobre. Vamos lá pra mais um videozinho desse jogo maravilhoso aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura que a gente tá fazendo, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, convido você a acessar o nosso site, aqui é o Meialua.net, pra você conhecer e ficar por dentro das críticas de filmes que nós fazemos, análises de jogos e notícias sobre o mundo dos games também. E, se você puder, considere se tornar um sub aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como o seu nome eternizado nas telas finais, sorteios exclusivos para membros e também participar do nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia lá todos os dias. Se você não puder, só deixa um comentário sobre o tema aqui de hoje e assiste até o final que já ajuda muito, meus amigos. Então, simbora, galera. Eu vou trocar a minha tela aqui pra gente poder começar a conferir alguns desses tweets do nosso querido Harada que eu separei aqui pra vocês, tá? Ele respondeu algumas boas pessoas ali e tal, mas tiveram alguns mais específicos que são mais interessantes, visto que estão relacionados ao desenvolvimento do Tekken 8, né? E como vocês podem ver aqui, o primeiro tweet que eu tô trazendo pra vocês, pessoal, que ele respondeu nessa madrugada, foi sobre um cara falando sobre a gente ter um final de semana com o beta do Tekken 8 e tudo mais. E aí a resposta do Harada acerca disso, como vocês podem ver, ó, foi o seguinte. Ainda estamos fazendo apenas testes alfa fechados em cada evento. Então, aguarde o beta. Ou seja, isso aqui é uma coisa que não é surpresa pra ninguém. A gente já imaginava que em algum momento a gente fosse ter um beta online pra todo mundo testar, assim como o Street Fighter tem feito, porque eles precisam, de fato, fazer esse teste de estresse aí, principalmente com um recurso que eles estão implementando, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Mas, no entanto, como nós bem sabemos, né, eles realmente têm feito esses testes do Tekken 8 em eventos fechados, eventos locais, para algumas pessoas específicas ali conseguirem ver em primeira mão como é que o Tekken 8 tá funcionando. Esse é o modelo que eles adotaram do momento. E é claro que futuramente, eles iriam fazer, sim, um beta online pra todo mundo, em todas as regiões, pra que eles pudessem testar ali de uma forma massiva, vamos dizer assim, né, o online do Tekken e tudo mais, principalmente com os recursos novos que eles vão adicionar, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, que são bastante interessantes. Então, eu só espero que esse beta não demore muito, porque eu tô muito curioso, eu tô muito ansioso pra poder ver como é que esse jogo tá rodando aqui com os novos recursos que esse game vai trazer, cara. E aí, continuando aqui, meus amigos, passando pro próximo tweet do nosso querido Harada, um recurso aqui de extrema importância que eles vão adicionar no Tekken 8, ele confirmou isso pra gente, é o rollback netcode. Sim, cara, ó, perguntaram pra ele aqui, como vocês podem ver. Ó, beleza, mas nós teremos rollback netcode? E o Harada ficou até um pouco estressado com a forma que o cara perguntou aqui. E ele disse, ó, Já instalei e já tenho o que você quer. A razão pela qual não fazemos grandes anúncios como o Crossplay é porque, mesmo que façamos grandes anúncios, pessoas como você só dirão coisas como Ah, isso é normal nos dias de hoje. Então, cala a boca e sente-se. Pensa num cara que ficou brabo por conta da forma que o cara perguntou. E, com certeza, muita gente na comunidade deve ter enchido a paciência dele com relação a isso daqui, desde o anúncio do Tekken 8, até mesmo lá na época do Tekken 7 em diante, né, cara? Então, sim, nós teremos rollback netcode. E todo mundo sabe, pessoal, que esse recurso aqui, que vem sendo adicionado nos jogos mais atuais como Guilty Gear, tem também no DNF Duel, Street Fighter 6 tá adicionando aí também. E todo mundo que teve a possibilidade de jogar online estes jogos que eu acabei de mencionar, viu como é que a experiência é muito mais suave. O como esse rollback netcode aqui, cara, faz milagres. Mesmo quando você tá jogando contra alguém em outra região diferente, seja fora do país também e tudo mais, utilizando Wi-Fi. Como é que a parada se comporta e deixa o jogo rodando bem fluido ali pra gente, sem muitos atrasos e tal. Então, sim, essa daqui é uma excelente notícia pro Tekken 8 também, porque eles vão implementar o famoso rollback netcode pra gente poder ter um modo online, ó, supimpa, delicioso e suave. Essa, sem dúvida, é uma excelente notícia, cara. Gostei demais de ter visto essa confirmação do Harada por aqui. E aí, vamos aqui, rapaz, pra cereja do bolo, eu considero, é uma coisa que eu acho que todos os games de luta deveriam implementar hoje em dia. Ainda mais nas atuais circunstâncias aí, né, com a tecnologia avançada como tá hoje, eu não vejo por que eles não fazerem. Street Fighter 6 tá fazendo, eu acredito que Mortal Kombat vai vir também com isso já implementado, porque tinha um beta disso já no Mortal Kombat 11, que ficou no beta, eles não terminaram de fazer esse negócio. mas vamos lá, pro tweet aqui do nosso querido Harada, eu acho que vocês já sacaram do que eu tô falando, que é sim, o crossplay entre plataformas, galera. Sim. Perguntaram pro nosso querido Harada aqui, como vocês podem ver, ó, nós podemos ter o crossplay, Harada? E aí, ele simplesmente respondeu, crossplay? Claro que vou. Por falar nisso, quando os consoles da geração anterior foram lançados, eu já havia proposto o crossplay entre os dois jogos de plataforma. No entanto, naquela época, eles estavam em desacordo entre si sobre seus interesses mútuos, no caso a Sony e o Xbox, né? E questão de segurança, P2P, e recusaram repetidamente. E pelas pesquisas que eu fiz aqui, pessoal, vocês que manjam mais de Tekken, acompanharam mais aí, né, o progresso do Tekken 7 à medida que ele foi lançado até o final da sua vida, vocês podem falar melhor, mas pelo que eu vi aqui, o Harada realmente, desde o início, queria trazer o crossplay pra esse jogo, a Sony e o Xbox não entraram muito em acordo e a Bandai, ela estava preocupada com os PCs por conta do índice alto de hackers e pessoas trapaceiras e tudo mais nestas versões do game, entendeu? Então, acabou que esse negócio ficou no limbo e eles não conseguiram trazer. Mas, agora, no Tekken 8, como a gente pode ver aqui, nós teremos crossplay e Xbox, Playstation e PC, provavelmente, vão poder jogar ali entre si, o que é uma coisa muito foda, né, pessoal? Por quê? Vai aumentar muito mais a base de jogadores, as filas de esperas ali, né, quando a gente estiver buscando partidas casuais, ranqueadas e tudo mais, vão ser muito mais rápidas e isso promove realmente, né, cara, a inclusão das pessoas aí nesse jogo, porque, imaginem só, qualquer horário que a gente quiser jogar o jogo, a gente vai ali pro modo online, a gente não vai mais ter aquela preocupação, poxa, eu tô no Xbox, tem mais gente jogando lá no PC ou tem mais gente jogando no Playstation ou eu tô no Playstation e tem mais gente jogando no Xbox e por aí vai, sabe? não vai ter mais isso, velho, as plataformas estarão todas inclusas, então a gente sempre vai ter pessoas ali jogando que a gente vai poder encontrar pra poder se divertir e tudo mais e aí a gente não vai ter tantos problemas de ficar depois ali só a Nata, a galera que é viciada em uma plataforma específica com poucos jogadores e a gente for pegar pra poder jogar, a gente vai encontrar essa galera e acabar se frustrando no online, sabe? Isso tudo é resultado realmente da implementação do Crossplay e eu achei que o Harada e a equipe eles acertaram demais por terem reforçado aí a vinda do Crossplay no Tekken 8 já que no 7 não deu certo então sim, cara nós teremos beta espero eu que muito em breve pra gente poder conferir esse jogo rollback netcode pro jogo rodar bem fluido bem suave ali no online independente da região da pessoa se tá usando Wi-Fi ou não e principalmente o Crossplay pra gente poder jogar todos juntos ali independente da plataforma que a gente tá usando e agora, obviamente eu quero muito saber a opinião de você querido inscrito que tá assistindo aí agora o que vocês acharam, rapaz dessas novas informações aí dessas confirmações do Harada no seu Twitter acerca do Tekken 8 e os recursos que o jogo vai trazer vocês tão ansiosos, cara por isso? quando é que vocês acham que vai ter uma beta também? deixa aqui embaixo nos comentários eu vou adorar ver a opinião de cada um e mais uma vez não se esqueçam de deixar o likezão se inscrever no canal ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos vou ficando por aqui um beijão pra todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos adiós